E a gente começa no pique do campeão de atletismo lá do sertão. Veja na reportagem de Welder Ban e Clédson Aragão. Guerreiro é a palavra que descreve melhor este corredor. Apesar das adversidades do dia a dia, Regivan Vasconcelos, ou melhor, Nininho, é destaque em várias competições no Nordeste Brasileiro. O atleta da cidade de Nossa Senhora da Glória, Sertão de Sergipe, vem superando os obstáculos e apesar do pouco tempo como corredor, já conseguiu grandes resultados. Nininho treina duas vezes ao dia, isso de domingo a domingo, em média 22 quilômetros por dia. Ou seja, ele corre toda semana mais de 150 quilômetros. Ele ainda precisa dividir os treinos com a rotina do trabalho. E haja fôlego. Você tem que treinar pela manhã, depois de encarar 8 horas de trabalho durante o dia, para a noite continuar a nova jornada, o segundo treinamento do dia. Para ter um tempo curto para descanso, para no outro dia de manhã voltar novamente ao treinamento. E assim é a semana todinha e o ano todo. Este ano, Nininho foi o terceiro colocado geral na primeira Maratona de Maceió, no estado de Alagoas. Agora, o foco é alcançar o tempo necessário para concorrer como elite na Corrida de São Silvestre. O meu sonho é se tornar um corredor de elite. E com fé em Deus e a graça de Deus, isso vai dar tudo certo, com treinamento, com dedicação. E com isso, eu vou alcançar com fé em Deus. Um gloriense sonhador. Uma referência local e um exemplo de humildade a ser seguido. Nininho aperta os passos para alcançar o próximo objetivo. Boa sorte aí para Nininho! Boa sorte aí!